Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio A família é de uma estirpe de artistas A árvore genealógica é premiadíssima Daniel Barcelos, filho de Jean Barcelos e Sônia Gray Encontrei-lhe nessas noites cariocas Contou cada história Esse é meu rio Bom, encontrar na noite Daniel Barcelos é um prazer Porque é um ator Canta, dança, representa, escreve, produz Você dorme, né? A gente consegue dormir, mas somos inquietos Você também, a gente quer realizar O canal Acabo, por exemplo, está bombando Então a gente quer atuar, dirigir, criar Agora eu vou atuar em um seriado chamado Ribanceira Da Melissa Maia Maravilha Canal Brasil Bom, Zorra Total se marcou muito como mendigo Ficou sete anos na TV Globo, não é isso? Nesse personagem Fora a novela que a gente sabe Exatamente Há uma renovação, é normal a renovação E em breve chamam você de novo, eu tenho certeza É Porque a renova, volta É uma roda gigante, não é isso? Eu em janeiro agora Entrei na empresa, na Globo E me coloquei à disposição Fiz um vídeo Me mandaram um texto Então renovei É como se você estivesse se colocando à disposição E eu tive a humildade de fazer isso E me chamaram para Império A cena não gravaram Agora gravei uma de Babilônia Então é você ter humildade para se renovar É o que eu estou tentando fazer E o professor de teatro, como é que está? Eu sei que na barra, no Recreio dos Bandeirantes Você faz um trabalho belíssimo, quase voluntário, né? É verdade São aulas para doentes mentais Eu tenho tido muita sorte de conseguir colaboradores Que também aparecem lá como mágicos Cantores, síndrome Pessoas com síndrome de Down Que foram se apresentar Do grupo da Advorah Você deve ir lá a qualquer hora Então são pessoas portadoras de esquizofrenia E que tem, através da arte Elas se acalmam um pouco Professor de teatro Um ator para começar a carreira artística agora No mundo conturbado que nós estamos 50 mil atores para uma vaga O que você diria? Um conselho, eu sei que conselho é difícil de dar Mas o primeiro passo Estudar, por exemplo Falar o contrário Eu tenho 30 e tantos anos de carreira Eu fui estudar dublagem Você estava perto e veio Estudar, começar Estudar Estude, estude Shakespeare Estuda comédia Tem atores que não sabem fazer comédia Ou drama Então vai estudar Eu acho que a dica é essa Para encontrar o Daniel Como é que se faz? Internet, telefone? Internet Eu tenho um canal de humor Chamado Humor na Avenida Atlântica E estou no Facebook Estamos aí Obrigado por sua participação E enaltecer o canal a cabo Ele falou uma coisa certa Porque o Gente Carioca É líder de audiência no canal 26 Esse é meu rio Tchau